Eita, não tem o que comer pra você não, tá? Me perdoa. Ah, não. Eu só tinha aquelas marmitas de avião. Não vou deixar você ficar na caverna, então. O cara, tipo, o cara constrói uma barreira ali. Não entrava. Tendo no vídeo. Não passarás, lembrei de você jogando de Fernando. Eita, tem umas... Que isso? Nunca vi essa planta. Uma planta vermelha, Vitão. Que bicho bonito. E a luz. Que bicho. Não, é uma planta de... Tá, tô chegando. Cheguei, filho. Eu vou tomar já um refrigerante, porque a gente vai, né? A gente vai sofrer aqui. Tamo sem a fiel ajuda. Cê tá colocando... Eu não acredito nisso. Um trago de espinho. Como que desmonta? Eu não consigo desmontar, Vitão. Mas vamos, vamos então. O negócio é ser feliz e... Vamos lá. Vamos fazer assim, você... Quer você ir com a lanterna ou eu vou com a lanterna? Eu vou com a lanterna, então. Aí você vai com o isqueiro, tá? Porque a gente ilumina bem daí. Gente, essa cara do Vitão é muito engraçado. Vai, vai. Quer que eu vá na frente? Não, pode ir na frente, vai. Vai igual o farol de trem. Tomara que essa caverna não seja gigantesca, igual as outras, gente. Porque senão a gente tá ferrado. Ah, já começou, já começou. Já encontrei o cadáver do meu tio aqui. O avô. Isso aí do meu tio-avô, Pedro Alvarez Cabral. Quando chegou a lançar o Brasil aqui. Ah, não. Começou. Ah. Da onde tá vindo? Ah! Que susto, Vitão! Que caramba! O bicho brotou na minha frente! Nossa, eu fiquei muito bravo agora. Tá igual o Tleste, só que agora... Oh, o bicho brotou! Eu vi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tem mais um, tem mais um ali, tem mais um ali, Vitão. Eu capito. Corre. Corre, filho da mãe. Nossa senhora. Oi! Ai! Ai, Vitão! O cara quer me matar. Pega ele, tá aí? O cara tá parecendo que tá exorcizando. Vem cá! Cai, porra! Oi, eles mudaram de cor pra salminha. É? Tão pálidos. Tem mais aqui? Não, não tem mais não. O bom da lanterna... Dinheiro! Dinheiro? Dinheiro só serve pra queimar, né? Peguei também. Você liguei o outro todo. Não, dá pra fazer bomba também. Ah, no corda eu não consigo mais pegar. Nossa, mas eu levei um susto, que me acordou agora. Meu Deus. Acordou. Acordei, eu tava dormindo até agora, gente. Eu tava meio... Meio eu. Eita, olha que horror! Meio eu. É, também esse jogo... O que eu era, né? É um jogo de terror, eu quero... Achar coisas que não sejam vendas. Mas ele não põe isso aqui, mano. Isso. Então, você tá? Ah, você tá aqui. Ah, não. Eu tô dando voltas em mim. Ah, peraí. Tem duas bifurcas. São aqui? Ou pra aqui não dá pra ir? É, não. É uma só. Pra cá. Não, mas aqui dá pra ir. Eita, dá pra ir. Nossa, é muito grande isso aqui. Vamos fazer... Ai, meu Deus. Tem um treco aqui pra dar rastejave, então. Parece que tem coisa boa. Ou não. Ah, tem sim. Espera. Já encontrei o Sandro. Então, me ajuda. Eu vou morrer aqui. Morre, bicho. Morre. O cara com machadinho. Ah, eu tô com machado. Agora que eu vi. Eu vou ficar com esse aqui que ele bate mais rápido. A velocidade dele. Morre. Morreu já. Cunho tá lá na parede. Tô sustentando água, Vitão. Ué. Pô, esse treco aqui é muito grande. Pera. Pra onde vai? Eu tô perdido em mim mesmo. Nossa. Não tem nada. Eu. Não tem sim. Credo. 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 Pera, tem ou não? Tem, 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 sim. Onde você tá, Vitão? Tem, tem. Tem, tem. Tem que correr pra cá. É tipo um labirinto. Bem esquisito. Tipo, tá cheio de... Pedaços de corpos. É bem peçonhento. Tá, tem uma corda aqui pra subir. É um jogo de terror, né? Obrigado por me lembrar. Tem água. Vou tomar um banho. Não é porque... Aí. Agora se você cai fora, não mexeram. A gente já veio aqui. A gente já veio aqui. Sem certeza. Eu tenho certeza que a gente já veio aqui. É que as cavernas é tudo meio igual. Não, a gente não veio aqui. Tem coisa, tem coisa aqui. Eu não consigo passar. A gente já veio, eu acho. A bússola, Vitão. O mapa. O mapa. Nossa. A gente conseguiu o mapa, gente. Tá, tem barra de chocolate aqui. Vitão, a gente ganhou na loteria. É o mapa. Eu nem sei o que eu queria colocar no título desse vídeo, gente. Se eu coloco o mapa. Encontramos o mapa. Ganhou na loteria. Dia 10. Mas é tudo de bom. Dia 10, dia do pagamento. Tá, lá sai. Juntou tudo. Lá sai. Então não vamos. Não vamos pra lá, não. Dia 10. Tá, entendi agora. Vamos pra cá. Vamos voltar. Vamos lá pro iniciozinho, que eu acho que eu vi uma coisa interessante lá. Eu vou ir correndo pra eu ter certeza que era aquilo que eu vi. Aí qualquer coisa você me encontra no caminho. Ai. Alguém. Você caiu direto? Pera, 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 pera. Caiu. Vamos, Vitão. Eu só tenho que ver a bifurcação aqui, horizontal. Eu tenho medo. Ai, eu tô entalado. Eu sou gordo. Eu sou gordo, né, aqui no coisa. É, você é um negão. Gordão. Eu sou um negão gordão. Ai. Ó, Vitão. Eu acabei me enfiando em outro caminho. Ah, não. Eu encontrei, tipo, uma cabeça de um brinquedo. E um desenho. Uma boneca. É, tipo, uma cabeça de uma boneca. Ué, o ar. É, o brinquedo dele, ó. Você viu que tem, tipo, o Slender levando ele? Sim, sim. Eu achei que era o pai. Eu já tô perdido nessa caverna. É, porque tá em vermelho. Tá sem olho, sem nada. Ai, Vitão. Vitão, Vitão. Vitão. Tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tem, tipo, os bichos carijoles. Tipo, mas não é um. Ai, eu vi os carijoles. Pera aí, eu vou tocar fogo neles. É, três. Ai, que isso? Que isso? Vitão, corre! Ai. Corre, Vitão. Corre, Vitão. Eu tenho que tomar remédio. Nossa, eu tava acendendo o treco. O bicho já abortou em mim. Que desgraçado. Ih, eu já tô correndo. Ui. Tô quebrando tudo dos molotov. Tá. Nossa senhora. Que que é aquilo? A santa inquisição. Ué. Bota neles. Ele veio e olhou pra mim e levou um sonho. É, sim. Ele se assustou do padre. Vai embora. Ele é meio estranho, né? Ele olha pra gente, tipo... Ele tá queimadinho. Eita, tão tudo vivo. Vai embora. Assusta, né? Ui. Vitão, a gente tem que dar um jeito neles. Eles vão matar nós ainda. Ele tá meio burrão, né? Ele tá correndo, tipo... Ai, não. Não. Pega fogo. Vitão, eu tô preso. Ai, eu tava preso. Ué. Eu tava preso. Morreu. Ai. Morreu. Falta esse. Essa pandorga aqui que não para de... É o mais trouxa que tá faltando. Ele tá fazendo papel de trouxa. Papel de trouxa. Ai. Vitão, pega ele. Ai. Finaliza. Eita. Que isso? Que barulho. Tudo bom? Tudo bom, meu amigo. Morre, desgraça. Escutou isso? Vitão, você escutou isso? Escutei. Não é um... Não é nada de um bom sinal. Não, é. Ai. Cara, é pra você mirar a lanterna. Não ficar mostrando a mãozinha. Ah, tá. Você não quer ir embora, não é? Não, filho. Olha isso aqui. Isso aqui é muito grande. Vamos tomar um banho. E vamos ver o que que nós faz da vida. Vamos. É. Toma em consigo. Vitão, eu tô sentindo que a gente, tipo, já deixou muita coisa pra trás. Será? Eu vou tomar um refrigerante. Vou tomar um remédio. Será? Será? Eu tenho você. Eu vim aqui num canto. Aqui atrás. Toma em sumiu. Vitão, fica aí, fica aí, tá? Eu vou tentar ver um negócio. Por que que eu vou com você, não? Não, não, fica aí. Ah, eu tenho que botar pilha. Pilha, 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 pilha. Eu tenho pilha? Eu não sei. Será que você tem? Ai, não sei. Eu não sei mesmo. É que não dá pra ir... Sem pilha. Ué? Eu sei que eu tinha pilha, eu já tinha encontrado. Ué? Realmente, não sei. Eu vou ter que ir com o isqueiro. Na mão, porque tá muito escuro. Tipo, muito, num nível astronômico. Tá, fica aí que eu acho que a gente pegou um outro caminho na hora da volta. E daí a gente acabou encontrando essa cama aqui. Isso aqui é gigante. Isso aqui é gigante. É o que é gigante. Leite. Tá, já... Eu acho que eu tô chegando no lugar que a gente tava. Tipo, aqui meio que tinha uma bifurcação, sabe? Ai. Ai, a filha da mãe. É, tinha. Certeza. Não, tem mais um caminho aqui. Então, achei mais um caminho aqui. Nossa, tem muita coisa. Encontrei um... Tá vendo o meu nick? Tô. Então, a gente tá... Ai, que susto que eu levei dessa pedra. Aqui tá cheio de corpo. E eu não consigo me localizar onde a gente tá. Ué? Agora eu não sei mais onde você tá. Calma aí, calma aí. Então, sério. Isso aqui é muito grande. É muito grande. Calma, 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 calma. Eu vou voltar e vamos junto nisso. Eu vou voltar te encontrar, tá? Não precisa voltar, não. Não, a gente tem que dar um jeito nisso aqui. Não é porque eu não preciso voltar, não, porque eu já tô atrás de você, já. Ah, tá. Vem, tem isso aqui. Meu Deus, você tá indo. É muito grande. É? Dá a volta, né? Você tem? Achei outra mesa. Não é a mesma. É a mesma. É a mesma. É a mesma. Isso aqui dá a volta, gente. Só que você veio de outro lado. Eu vim de outro lado. Eu tô voltando aí, então. Tá, eu tô mapeando isso aqui no meu cérebro. Que bizarro. Então, eu acho que isso aqui vai dar uns dois episódios. Meu Deus. Já tem uma hora de gravação. Tá, fica onde você tá. Na verdade, nem eu sei onde você tá, né? Então, você para de andar, por favor. Eu vi você ali, só que você segue correndo. Ah, tá. Te vi, te vi, te vi. Vamos lá. Vamos junto nessa. Porque senão, sozinha, a gente não vai sobreviver, não. Tá, tem um buraco que a gente matou. Tem um buraco pra entrar por aqui. Tá. Vamos nesse? Vamos lá. Fazer o quê? Eu tô aqui, né? Aqui a gente veio. Aqui a gente veio. É? Ah, isqueiro. Esse isqueiro da Bic, que horrível. Você tem certeza que a gente veio daqui? Não, daqui não. Não sei. Não sei mais. Olha, isso aqui. Eu tô indo lá pra Nárnia. Fim do mundo. Tá vendo? Ai. Volta, Vitão! Volta, Vitão! Aranhona! Por quê? Aranhona tá ali. Pera, 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 pera. Eu vou pegar uns flare. Vamos iluminando isso aqui. Porque eu vi aranhona. Eu vi com todos os meus... Olha ali, olha ali, olha ali. E tá cheio de bebezinho. Será que dá pra tacar fogo nela com isso aqui? Ai, tá vindo. Ui, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ai, Vitão, eu achei que você era o bicho. Ah, não. Tá. A gente já sabe que pra esse lado aqui tem a... A senhora aranha, né? É. Então eu tô fazendo uns molotov aqui pra nós. Olha lá, Vindadinho. Olha lá, Vindadinho. Ela tá vindo? Sai daqui. Tá. Desgraçada. Vou te tacar fogo, Fia. Olha, olha aqui. Ela tá vindo. Eu já ouvi a aranha. Corre! Irritei a diabo! Eu irritei mesmo a diabo. Volta aqui! Onde você tá, Vitão? Ah, você bateu? Não. Você tá falando que tem outra entrada aqui? Ah, não. Você passou por trás de mim. Volta aqui! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Ai, Jesus! Pega fogo! Ah, acabou o fogo, Vitão. Acabou o fogo. Cadê ela? Acertei, acertei, acertei. Tá vindo! Tipo, acertei nós correndo, né? Como o Daphim é o Maranhão, né? Você consegue iluminar com o Flair, Vitão? Eu não tenho mais muito. Acabou o meu Flair. Putz. Pera, deixa eu ver se eu consigo iluminar com o Lantar. Cadê ela? Cadê ela? Ela, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Onde? Traga essas pedras. Sério? Tem os bebezinhos. Ai, o bebezinho vindo aqui! Que bizarro. Ela tá ali atrás, tá ali atrás. Eu tô vendo porque as vezes bugam e somam as coisas. Ah, tá. Ela tá ali atrás. Ela tá ali atrás. Beleza. Será que não é outra? Tá. Não, é a mesma. É mesmo? Tá, eu fiz mais três molotov aqui. Ah, vi ela. Vi ela, vi ela. Ela, lá atrás. Vitão, dá um jeito nos bebezinhos. Nossa, é muito bebezinho aqui. Olha isso! Que merda é essa? Trelo, muito bebê. É tipo que você... É o covil dela. Covil da aranhona. É como se ela, tipo, estivesse brotando os filhotes aqui. Vem aqui! Uou! Vitão! Pra que ela deu o corro, meu irmão? Eu subi na pedra. Não sabia que dava pra fazer isso. Ih! Ela tá indo aí. Cadê ela? Tá aí? Achei. Pega fogo! Ai, ela não pegou fogo. Vitão, ela não pegou fogo. Eu não tenho mais... Eu não tenho... Agora é com você. É com você, Vitão. Com você? Eu não tenho nada. Eu não tenho coisa pra tacar fogo. Eu não tenho coisa pra tacar fogo. Então, eu não tenho coisa pra tacar fogo. Eu vou tacar uma dinamite. Ac. Morre, sua desgraça. Se acorde. Matou. Nossa, voa pedaço da desgraçada. Mas acabou. Meu Deus. Que aí? Olha, ela ficou em pedaços. E aqui tem uma entrada. Hã? Nossa senhora. Conseguimos detonar, sabe? Meu Deus. Tá, mas foi. Isso que importa. Ai, ficou escuro. Então, não tem nada. Eu achei que ia, tipo, ter coisa muito boa aqui pra nós. Pra valer a pena, né? É, com o esforço. Tipo, um diamante, assim. Tipo, você zerou o jogo. É, tipo isso. Ai. Ô, bebezinho. Matei, eu acho. Matei, matei, matei. Pense que só tá ouvindo isso aqui. Vai achar que a gente tá matando bebês. De verdade. Eu sempre fico pensando. Alguém que não tá vendo o vídeo e só escutando. Ah, não. A gente me espera. Eu só quero dar uma geral aqui. Balanço geral? Ô, a gente não veio desse lado? Então, eu acho que a gente veio desse lado. A gente veio daí. A gente veio daí. A gente veio daqui, né? Mas não tem nada lá, então? Não. Que merda. Ah, não. Jogou o jogo? O jogo. Ai, minha lanterna tá horrível. Esqueci desse problema. Não, tem que ter coisa, Vitão. Tem que ter coisa. Eu espero mais desse jogo. Ô, jogo. Ô, jogo. Ajuda nós aí. O que eu peguei na mão? Ah, uma pedra. Calma aí, Vitão. É que os dois lados são muito iguais. Tipo, iguaizinhos. Meu Deus. Tem coisa aqui. Tem peça. Tem mochila. Ai, pilha, pilha, pilha. O que foi? Eu não consigo correr porque eu tô sem o... Estamina. Toma, cococa. Toma, cococa. Eu não tenho. Você não tem? Eu já dou mão pra você. Como que recarrega, gente? Eu acabei de pegar pilha. Gente, acho que tem um bicho ali. É aí perto de você. Tenho certeza. Tem não. Tô eu. Ah, tá. Eu vou te dar uma coca. Pega aqui. Ai, peraí. Fiz merda. Ó, pega aqui. Eu já tô com fome. Vou comer uma barrinha. Não tem nem barrinha. Não tem nada. Ah, não. Tenta vasculhar aqui. Talvez tenha coisa aqui. Tem um pano. Pelo menos tinha umas mochilas, né? Aqui. Melhor que nada. Remédio. Chocolate e pano. Aqui. Remédio. Remédio. Pante e pano. Combustível. Eita, Vitão. Peraí. Isso aqui eu acho que explode. Vamos tentar? Sai de perto. Sai de perto. Cuidado. Eu só tenho mais duas TNT. Dinamite. Tomara que abra. Tomara que abra. Aí volta. Aí volta. Isso. Acho que abriu. Acho que abriu alguma. coisa. Não abriu nada. Eu gastei uma TNT em vão. Eu gastei. Eu gastei. Eu gastei. Tô bem triste aqui. Eu quero saber como que eu recarrego minha bateria. Acho que tem um bicho lá embaixo só esperando a gente. Eu não sei o que a gente pode fazer. Eu tenho uma bateria. Onde que ela fica? Em cima da mochila. Nossa, valeu. Eu odeio. Muito obrigado, Vitão. Eu tinha um monte aqui. Meu Deus. Deus lhe ilumine. Vamos sair daqui. Porque eu descobri que tenho coisas lá pro outro lado. Amendoim. Vamos meter o pé. Se você precisar de alguma coisa é só falar pra mim. Amendoim. Os caras quando começam não tem jeito não. Gente, olha aqui. É o covil dos bebezinhos. O que que nós tá fazendo aqui? Comendo um amendoim. Explorando. Ah, Vitão. Eu tô perdido já. Me ajuda. Eu tô aqui junto com o Edinho. Comendo um... Um amendoim. Junto com o Pasquim. Ah, não. O que é que eu tô falando, minha Vitão? Pensa fazer uma intro assim. Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Edinho. Junto com o Vitão. Meu Deus. Aqui a gente tem problema. Achei o caminho de volta pra nossa redenção. Vamos ir. Amigos, para... Não, mas falando sério. Tem um outro caminho. Aqui era aquele negocinho que a gente... Ai. O que? Ah, não. Esse é o Montor. Ah, tá. Aqui é o caminho da... Salva... Aqui. Aqui, Vitão. Tá, a gente vai fazer toda essa caverna, gente. Se não, a gente não se chama... Pedro Paulo e Alex. LittleCraft. Isso aí. Eu não vou acertar nele. Tá, é por aqui mesmo. Por aqui mesmo. É aqui, é o nosso caminho. Aonde que é a entrada da caverna? Eu acho que é pra cá. Não, eu precisava mesmo disso. Porque, olha, Vitão, tem caminhos. Ah, não. Aqui, aqui volta pra lá. Aqui, volta pra lá. Não cai nesse buraco. Não cai nele, não. Tipo, aqui dá aquela volta, sabe? Mas, pra cá, tem dois caminhos. Vamos acender a tocha? Raposo, não pegue. Vitão. Que caminho é esse? Aqui é o caminho da entrada. Eita, me localizei. Aleluia, irmãos. Tá, aqui vai pra cá. Aqui vem. Tá, renasceu. Não, não acabou. Tem mais coisa, Vitão. Tem um caminho pra cá, ó. Tá voltando, menino. Tô não, menino. A gente acabou de sair daí. Não, era o lado esquerdo. Ô, Jesus. Tá vendo aqui? Tô. Tá, a gente veio dali. Só que a gente não desceu aqui. Não, a gente desceu aqui. A gente acabou de sair daí. Pera, eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido. Ah, tá, localizei. Já foi tudo. Localizei, localizei. É pra cá, Vitão. É aqui, 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 Vitão. É aqui. Aqui tem coisa. Não, aqui é a entrada. É, não. Não, algo tá muito errado nisso. É pra cá, então. A gente explora tudo, bom. Não. Pelo amor de Deus. A gente não explora tudo, não. A gente veio daqui. Aqui, é isso. Aqui, Vitão. Ai, meu Deus. A gente não explorou aqui. Você precisa de uma barrinha de cereal? É, preciso. Então, tá. Pega aqui. Eu sabia que tinha mais coisa. Ai, eu sempre faço errado. Pega aqui. Pegou? Peguei. Vamos lá. Tá vendo como tem coisa aqui? Peraí que tá muito escuro no meu inventário. Não consigo achar onde que é. Tá muito solado. Eita. Oi. Eu achei tipo um treco cheio de sangue. Cadê você? Tá dentro da... Da... Tá vendo aqui? Olha isso. Tô. Onde você tá? Meu Deus. Tem umas malas aqui. É, isso aí, Vitão. Muito malas. Eu tinha visto antes. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ai, eu acho que... Isso é tudo daí da caverna. O Vinam não vai perder nenhum item, né? Daqui. Só a bússola e o mapa. Puts, é mesmo. Não, mas um de nós tendo a bússola e o mapa, eu acho que já tá de grande valida. Oh, isso aqui é uma... Ah, não. Isso aqui é uma saída aqui. Ah, eu achei que tinha coisa. Tá, mas o bom é que tá cheio de coisa pra fazer molotov aqui. Agora a gente pode botar pra casa, né? É, eu só vou fazer uns molotov antes da gente sair daqui, né? Que vai que, né? Sim. Eu vou pegar a bússola pra me guiar aqui um pouquinho também, porque... Sabe, né? É, né? Não, mas como que pega? É... Aquele mapa lá que apareceu, é a bússola? Não, 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 não. Não sei. Deixa eu ver. Equipar. Use light. Ah, peraí. O mapa? É, exato. Deixa eu ver. Ah, aqui. Cave map. É o mapa da caverna. Ah, por onde a gente andou. Então, peraí, nós nesse ponto vermelho? É. Calma, então... Onde você tá? Aqui, eu tenho você. Tá, vamos vir pra cá. Eu quero ver se... Então a gente pode ter, tipo, acesso... Mas isso aqui é só o mapa da caverna? Deve ser. Ou é da ilha? Das cavernas, eu acho. É, pode ser que seja o das cavernas. É, a gente é o ponto... Tá, então... Vermelho, é. Vitão, tem um lugar ali que dá pra gente mergulhar aí. Não? Não sei. Olha, porque... Indo pra cá é a saída, então. Nossa, sabe quando o Harry lá no Harry Potter... Ele tá, tipo, andando com o mapa do Maruto? Sei. Então. Mapa do Marujo. Eu acho que não tem nada não mais. Oi, perdi. Nesta caverna não. Tenta aqui, ó. Aqui, ó, Vitão. Mas é bem interessante. Aqui, ó. Oi. 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 Gente, é bizarro e louco esse mapa. É meio esquisito. Eu quero ver se ele vai funcionar lá fora. Será que tá de noite? Ah, aqui é a saída já não. Eu acho muito que tá de noite. Eu vou pegar e salvar antes de tudo. Pra evitar merdas. Que dê merda aqui pra gente. E vamos voltar pra nossa base. Tá de noite. Tá bem de noite, Vitão. Não quer dormir aí, não? Não tem mais casa. Como que desmonta? Desmonta essa construção. Tá dando agonia. Aí, boa. Tá, deixa eu ver o mapa aqui. O mapa da caverna sumiu da minha mão. Eu tava vindo com ele na mão. Ele serve, tipo, o mapa pra tudo, Vitão. É? É, agora ele constrói, tipo, o que tá aqui. Vamos voltar pra nossa casa. E meio que mapear. É. Com GPS. Sim, e a gente... Nossa, gente. Oh, isso é incrível. Tá, vamos lá. Vamos anotando todas as coisas. Tô sem estamina. Tá sem estamina. Toma uma coca. Eu não tenho. Então eu vou te dar uma coca. Pega aqui. Não preciso. Não? Tá bom. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Nossa, gente. Esse mapa é incrível. Eu acho que ele marca só as caverninhas no mapa. Não, e ele meio que marca, tipo, as coisas importantes. É, a caverninha não. É, a gente com o mapa e com o... Com a bússola, a gente tá, tipo... A gente não se perde mais nessa ilha. É a melhor coisa que poderia existir. Porque, ó, ele tá construindo agora uns negocinhos aqui. Meio que como se fosse a cabana deles. Tá vendo? É. Agora eu acho que ele vai desenhar um avião. Espera, Dini. Espera. Ah, é. Você tá sem estamina. Desculpa. Deixa eu abrir e fechar o mapa. Passa o avião. Pera aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no avião. É, é verdade. Vamos... Provavelmente tem. Eita, olha isso aqui. Credo. 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 Parece que esse avião, ele tá cada vez mais... Alto. Subi. É. Sim, também acho. Ó, tem coisa de comer aqui dentro. Só que eu não vou comer. Tem coisa de molotov. Tem bandeja. E é só. Eu não vou comer essa comida ainda porque... Já que tem duas, né? Então... Foda-se isso. Licença. Obrigado. Com licença, Marujos. Deixa eu ver se ele anotou mais alguma coisa no mapa. Não. Não. Vamos ir pra casa e ver se ele anota alguma coisa lá no assentamento. Ou passar perto do buraco. Oi. Oi. Vem cá. Olha pra lá. Tô vendo. Olha pra você ter alguma coisa no céu ali. Ai! Que isso? Isso! Brotou! A gente olhou do céu e o bicho... Apanha, desgraça. Eu queria comer a gente. Canibal, desgraçado. Meu Deus. Gente, lembrando que tudo vai ficar mais difícil a partir de agora porque... A partir do dia 10, tudo é mais hardcore. Morre? Tá. Morreu. Deixa eu tomar o remédio. Eu ainda não tô onde é o avião. Não, o avião eu ainda não tô, não. Mas o que você tava dizendo do céu? Ué, eu não sei pra... Não, que tava tipo... Eu tô indo pra casa. Ah, tá. Não me esperou. Eu fiquei matando o bicho. Vou tomar a copa. A casa é o azul claro, não é? É, é... Pra vo... É, é azul claro, sim. Mas o que você tava dizendo do céu? Tipo, um negócio meio branco. Não, ele tava dando um burro de luz só. Sim, pra mim também tava um burro de luz. Não, é coisa do céu... Do sol. Mas você joga bonita, hein? Pelo amor de Deus, gente. Não tem o que dizer. Um jogo tão lindo. Eu sei. Eu tô muito pra trás. Você meteu o pé. Ai, cheguei, cheguei, cheguei. Oi. Oi. Deixa eu ver se... Eu vou andando com o mapa na mão. Ai, olha o lagartinho. Só que eu não vou pegar ele não agora. Ei, tem mochila aqui, Vitão. Vamos pra casa. Tem coisa dentro. Ai. O que foi? Uma pisca... Pisquei e caí dentro. Ah, eu vou pegar água cá pra morrer. É a panela, fi? Eu morri. Como assim? Eu tô caindo no chão, a gente. Onde você tá? Eu caí da altura. Peraí, eu tô levando água pra nós. Na panela. Ô, e uma coisa que eu... Eita, calma aí. Karma! Tô chegando em você. Seria uma pena, né, se eu não te recitasse. É tão ruim morrer. Ah, não. Tá. A casa é pra cá. Vai com pressa. Eu peguei água lá, com a panela. Descobri agora pra que serve a panela. Pegar com a panela. É, pega e dá um panela. Ah, não. Ah, dá um panela. Tomara que não tenha. E o mapa tá atualizando, Vitão. Tipo, ele tá criando novas coisas. Você viu que ele meio que colocou o buracão? Ih. Ele meio que mostrou. Olha o buracão. A gente pode guiar o Vinamo. Pra... Porque marcou a caverna, né? A gente pode agora marcar. Ah, eu vou morrer tanto se eu cair daquele. Me ajuda. Peraí. Não, não vai, não vai. Eu caí daí, não acontece nada. É, porque você tá com um pinguinho de vida. Não, eu acho que você não vai morrer. Olha, gente. O buracão. Então, a gente já meio que sabe que ele tá delimitado nessa área do mapa aqui. E eu ouvi dizer... Eu não sei quem falou aí nos comentários, gente, que... Além daquele barco que a gente já explorou, tem outro. Então, a gente podia, no próximo episódio, fazer meio que uma jangada e sair explorando toda... Ao redor da ilha. O que você acha? Ai. Não vou morrer, né? Calma aí, tô chegando. Vou ter que tomar uma coca pra te salvar. Aguarde-me. Beleza. É que eu realmente não morri, Vitor. Tô chegando, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Me salva. Ó, você tem quanto tempo de vida aí? É, pouquinho. Pouquinho? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Tô muito longe, então. Eu vou morrer. Não vai morrer. Tô chegando? Para médico. Para médico. Não. Tá acabando. Franco. Pitão. Não. Tô te ressuscitando. Ufa. Nossa. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Ah, faltava muito? Ah, vai cagar. Você deixou ansioso. É pra você vir mais rápido. Eu tinha que até tomei uma coca. Vai, gente. Faz um parkour aqui, ó. E aí